O possível, ou seja, a excelência vai provar, ainda tem outra, ainda tem outra, quem sabe como é a saúde no Brasil, e conhece a saúde no país, e Antub, e Salvador, e o irmão do país, só eu acho que a gente está 24 horas na hora para prestar o socorro. Mas também não tenho que deixar de reconhecer que aqui sentia os PSF funcionando, que aqui sentia o carro funcionando, que aqui sentia o carro funcionando, que aqui sentia o carro funcionando com a clínica, que atendia aqui as especialidades, que sentia o ultrassomagia, que sentia o laboratório, e que até hoje o sete hoje vai me preocupar. e volta a sua camisa me dê pra mim para mim, para me atendir falando com a minha filha que foi infeliz no momento que ela aceitou essa infelicidade de estar se expondo a uma sociedade falsa e hipólica como vocês são muito feliz e eu sou contra qualquer uma dúvida não é qualquer secretário dessa gestão eu citava eu fui citado eu fui citado eu vou fazer a minha eu não citei aqui por relação a ninguém que estava te fazendo o dobro porque eu falei que foi uma economia que foi feita na questão da alimentação e na questão do combustível a secretária nós convocamos a secretária para a reunião ela nos apresentou os pontos dela e nos conto ela foi bem clara é, tô te organizando aqui 19.700 de alimentos quase 20.000 de combustível ela é gente uma faladela que eu não posso desconhecer agora quando se fala em saúde aqui não é sua saúde não quer não quer o ônus não é sua só quer o ônus só que o ônus fique à vontade para me representar judicialmente eu estou preparado para me defender eu estou aqui há 4 anos todos nos dias sem o ameaçado nessa casa que vai me apanhar a me representar judicialmente eu estou à vontade para me defender porque quando eu falo eu falo a verdade e a verdade dona a alma e a consciência das pessoas eu falo